E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui da série Dragon Ball Online No vídeo de hoje eu vou ser bem direto, vai ser um vídeo bem curto E explicativo pra quem tá na Quest do Torneio Que muitos perguntam qual é o melhor horário, como se inscrever, etc Bom, o horário tem bem aqui, você vai no Jantro Aí tem os horários tudo certinho Eu sugiro você ir nessa Premiere Arena Porque nela você paga apenas 10k de Gold Aí ó, tá aqui os preços de cada torneio As outras são gemas, eu sugiro você ir nela E o horário, bom, o horário Nas que eu passei das minhas ACC tudinhas Eu passei nesse horário que eu tô aqui agora Meio dia, uma hora Que vai uns players fracos às vezes E eu sugiro você também Chamar o pessoal do seu clã aí pra Ajudar você Aí deixa você ganhar 2 rounds Pronto Aí você passa a Quest aí facinho Deixa eu ver aqui mais uma dica Ah, quando você também for lutar com um play desconhecido Você digita no chat My Quest Que tem uns players que são bem generosos E deixa você matar eles pra poder Você passar sua Quest Você digita My Quest E aí Se não for fuleiro que tem uns que são bem Arrombado mesmo Que não deixa você matar eles Que querem ganhar uns prêmios em Raibest Que muitas das vezes são bestos Pois é galera O vídeo é esse Se inscreve no canal Se gostou Dá seu like E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu